Em Itaporanga e Novapel, papilaria, eletrônicos, gráfica e o que você nem imagina. O padre José Joásio chegou à paróquia de Santana dos Garrotes há um ano e cinco meses e tem conquistado a simpatia dos fiéis pela sua alegria e extrovertimento. O sacerdote é ativo nas redes sociais e chama atenção também nas ruas. Durante a festa da Padroeira Senhora Santana, que foi encerrada no dia 26 de julho, o padre Joásio correu às ruas da cidade com uma caixa de som na mão, enquanto exibia as cartelas de um bingo acompanhado por um ajudante que fazia a locução. Uma boa propaganda que resultou em boas vendas, mas um meio de arrecadar recursos para a igreja. Todo o trabalho e carisma do padre tem dado bons frutos, ou melhor, boas somas. Na festa da Padroeira do ano passado, foram R$ 260 mil arrecadados. Na festa de Senhora Santana deste ano, embora o resultado financeiro ainda não tenha sido divulgado, é provável que o valor de 2023 seja superado. O Boa história da Padroeira do ano passado, E aí